...e piadeiros, exceto Celas e Imervila. Na entrada para os convóios, atenção à distância entre as portas e a plataforma. A train to Lisboa-Oriente and the platform number one is about to depart. It will stop at all stations except Celas and Imervila. A train to Lisboa-Orient and the space of the road is about to depart. A train to Lisboa-Orient and the space of the road is about to depart. A train of the road is about to depart. The cars are about to depart. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Obrigado. Obrigado.